Sabe quem veio também? Nossa jogadora de futsal, Amandinha. Ano passado, ela foi eleita a melhor jogadora de futsal do mundo. Olha a oportunidade que vocês vão ter. Além de jogar futebol, basquete, fôlei e um monte de atividades esportivas, vai ter a oportunidade de jogar com a Amandinha. E aí, galera? Vamos jogar? Venho de Santa Catarina para conhecer esse projeto maravilhoso, que é a Caravana do Esporte. É um projeto que une o esporte com a educação. Já participei de várias atividades educativas. Estou na Estação do Futebol, onde junta menina com menino, para não haver diferença entre eles. Eles trabalham em equipe, são muitos ensinamentos. Então, acredito que é um projeto que eles vão levar para a vida deles, onde o esporte ensina muito. Legenda Adriana Zanotto